Há centenas e centenas de crianças do estado de São Paulo nos hospitais públicos precisando de sangue. Em menos de dez minutos você pode fazer a sua doação. Por favor, procure a Colsan. Salve uma vida, com certeza. Há centenas e centenas de crianças do estado de São Paulo nos hospitais públicos precisando de sangue. Em menos de dez minutos você pode fazer a sua doação. Por favor, procure a Colsan. Salve uma vida, com certeza. Se inscreva no canal.